Profissionais da Saúde Mental Como atuar de forma segura durante a pandemia do novo coronavírus? Você é profissional da saúde mental e tem preocupações e dúvidas sobre como trabalhar de maneira segura neste contexto social agravado pela recente pandemia do coronavírus? Observe as orientações do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Psicologia. Informação Em cada unidade onde você desenvolver seu trabalho, busque informações precisas sobre as medidas adotadas naquele local. Equipamentos de proteção individual Os atendimentos deverão ocorrer sempre com direito a equipamentos de proteção individual e insumos de higienização adequados aos casos atendidos. Higiene Reforçar hábitos Antes e depois de realizar o atendimento, lave as mãos com água e sabão. É recomendável também o uso de álcool 70%. Contatos e cuidados Mesmo que o atendimento seja realizado de forma individual e em locais arejados, estabeleça uma distância mínima de um metro entre você e o paciente. Avalie a suspensão temporária de atendimentos em grupo. Suspenda as atividades eletivas não emergenciais e não essenciais. Essa medida é fundamental para a prevenção e a redução dos riscos e danos à saúde coletiva. Organização Uma forma de reduzir o contato físico é organizar o atendimento presencial apenas para a atenção à crise. Também é possível organizar o acolhimento para atendimentos iniciais e encaminhamentos necessários. Continuidade do cuidado Oriente seu paciente sobre o uso de medicamentos que deverá ser feito em casa durante o período em que as unidades sofrerem mudanças no horário de funcionamento. Forneça orientação adequada a usuárias e usuários, bem como a familiares e a comunidade em geral, sobre as medidas de prevenção recomendadas pelas autoridades competentes. Importante e necessária contribuição das profissionais da saúde mental é que estejam atentas sobre como a pandemia da covid-19 afeta a sua região. Cada território possui especificidades que fazem com que o coronavírus atinja de maneira diversa a saúde dessas localidades. É preciso manter o diálogo constante com as equipes e permanecer alerta aos impactos, especialmente no campo da saúde mental. Você já sabe, mas não custa lembrar. Se você apresentar os sintomas de gripe, fique em casa e siga as orientações do Ministério da Saúde para o isolamento domiciliar. Procure um hospital de referência apenas se estiver com falta de ar. Você também pode ligar para o número 136 antes de sair de casa em busca de atendimento. O novo coronavírus é um desafio a toda a sociedade. Somente a partir de um comprometimento coletivo será possível enfrentar o problema.